oi pessoal tudo bem com vocês vídeo de hoje vou mostrar aqui pra vocês o pé de cajamanga que começou a amadurecer os cajãozinhos só que esses cajãozinhos deram bem pequenininhos olha que bonitinho o caixinho eu postei um vídeo quando ele começou das flores e agora passou de nove meses começou a amadurecer aqueles frutos que vingaram olha deu aqueles dois caixinhos ali nesse outro pé que tem mais esse tanto então ele começou a amadurecer agora depois de nove meses esse caixinho aqui começou a amadurecer pra dizer que eles começaram a amarelar então gente esse é o motivo do vídeo mostrando pra vocês que eles começaram a amadurecer agora depois de nove meses levou bastante tempo eu achei que demorou bastante pra amadurecer então gente então é isso vídeo de hoje mostrando pra vocês caixamanga amadurecendo espero que todos tenham gostado se gostou curte e compartilhe com seus amigos se inscreva no canal quem não é inscrito deixe seu comentário e até o próximo vídeo tchau tchau tchau